Eita, me agadou em nós. Deixamos o transporte ali, agora vamos reparar ali o lugar que a gente vai fazer a serva da gente, reparar se tem futuro, aí vocês vão me dizer se tem futuro fazer serva num lugar desse. Bora lá, olha ali, o Denho ali é soninho, não é? Bora vir ali. Eita, negada, é soninho mesmo, reparar. Olha o bicho lindo. Ali, olha. Eita, caboclo. Eita, coisa linda. Olha o pirotinho, olha. Que lado, Denho, olha. Vixe. Olha lá, tem pra ali, olha. Quase que peitei em mim, cara. Meu Deus do céu, cara. Tu tá doido, machacutinha, quase que rei nos meus pés, olha. Rapado, Denho, olha, pensou que era uma raposa, não era? Pegou lá daí. Peguei a bichazinha, eu pensei que era uma raposinha, cara. Eu pensei que era uma raposa. E flagrante de 10 anos esse, viu? Obrigado, senhor. Olha, rapaz. As pegadinhas da bichinha aí. Ota, negado. Vai, vem, olha. Eita, negado. E aí, do que ela tava fugindo, não, olha? Eu não posso falar nada. Meu Deus do céu, negado. Que registro incrível. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Negado do céu. Não era outra cutia, não. E o diabo da cutia passou correndo com arco e peito nos meus pés. E eu fiquei sem acreditar. Só filmei. Aí ninguém entendeu nada. Olha o Denho aqui lá. Era um gato murisco que vinha lá no rastro dela, olha. Olha aí, olha. O rastinho dela aqui, da cutia, olha. E o gato murisco aqui, olha. Olha aí, olha a pegadinha do gato. O gato vinha no rastro dela, moço. Me diga se esse lugar é abençoado ou não é. Rapaz, o bicho tava no rastro da cutia, macho. Olha as pegadinhas dela aqui de onde ela passou correndo, ó. E foi no nosso rumo. Por isso que ela nem tava nem pra nós, não. Porque ela tava com medo dela do gato. Obrigado, senhor. E eu ainda tava na dúvida. Eu não sei se eu vou pro mato. Eu não sei se eu vou. Ora. Olha as pegadinhas da cutia aí, negado. Que registro, cara. Que flagrante incrível. Que flagrante incrível. Ô, senhor. Obrigado, meu pai, por abençoar esse mateiro ré. Rapaz, o gato foi no mesmo rastro da cutia. E vai pegar. Ela já tava cansada. Ela já tava correndo de longe. Eita, Deus maravilhoso. Rapaz, o bicho é bonito, não é? Eita. Bora lá, Dani. Negado do céu. Me diga aí se vale a pena ou não vale fazer a serva nesse lugar. Só que nós não vamos fazer a serva aqui nessa beirada, não. Moço do céu. Eu não vou nem mais adiante, não. Que eu já tenho a resposta do que eu queria. Que era saber se tinha futuro essa serva. Eu já conheço o lugar. Eu sei que é abençoado como o quê. Mas olha aí a prova. Tá vendo? Provado que o lugar aqui eu não vou, né? Eu vou fazer o quê? Mas lá se eu já sei que o lugar é bom, não é? E é isso aí. No mais, meu, muito obrigado pela tua companhia. Acabou com o ré e fica com Deus. E se o senhor permitir, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E se o senhor não se vê no próximo vídeo. E se o senhor não se vê no próximo vídeo.